Manda! Vai, vai, vai! Manda! O que o Ventania faz aqui? Ana Paula! Ana! Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Você está bem? Ana Paula, acorda! O que houve? Acorda, Ana Paula! O que houve? Por que você está aqui? O que aconteceu? Não, não, não encosta nela! Não mexa nela! O que você está aqui?